Muito bem, muito bom dia, seja bem-vinda, doutora Márcia, nutricionista. Sua missão é árdua hoje, hein? Sua missão é árdua, dificílima, mas tem jeito, não tem? Com certeza tem jeito. Tem jeito de comer amendoim, que, nossa, eu imagino que deve ser altamente calórico. Tem jeito de comer aqueles bolinhos que, recheados com manteiga de garrafa, feito com manteiga de garrafa, né? Tem jeito? Tem, na verdade. Bom dia a todos. Bom dia, doutora Márcia. Na verdade, a gente tem que dosar um pouco, né? E sempre lembrar que São João não é o ano inteiro. Então, assim, se houver algum excesso nesse momento, a gente vai procurar estar recuperando depois. Mas alguns cuidados são importantes. Quais são? Porque esses alimentos, além de serem ricos em gordura, o amendoim, por exemplo, a maioria de bolos, enfim, todos esses alimentos levam muito açúcar. E o açúcar é calórico também. Então, assim, para quem vai preparar em casa, por exemplo, a dica vai, use leite desnatado em vez do leite integral. Aí, olha. Use metade açúcar, metade adoçante, que vai fazer com que a receita fique menos calórica. Então, são essas algumas dicas que a gente pode estar dando. Outra coisa é usar o milho, né? O milho, então, o milho assado, o milho cozido, né? O milho assado não é tão calórico? Não é tão calórico. Dessas comidas, assim, que a gente fala das festas juninas, o milho assado, por exemplo, não engorda? Não é que não engorde. Ele tem um valor calórico menor, né? Ele é rico em fibras, tem vitaminas e sais minerais. Então, visto que os dias, são muitos dias, né? Que a gente vai ter aí quatro dias de feriado, né? É, são quatro dias, até domingo. Exato. Muita comida, né? Julina, a gente vai ter que comer, né? Exato. Licozinho. Vamos estar intercalando com alimentos mais saudáveis. Agora, assim, a gente está falando aí do milho assado. Agora, o amendoim cozido, é calórico também? É. O amendoim. Porque o amendoim mesmo, né? Isso. Mas tem aquele colesterol bom? Tem o colesterol bom, mas a gente pensa também no total de calorias, né? Que isso vai acumulando ao longo desses quatro dias. Então, é importante que a gente tenha essa atenção e cuidado. E um outro detalhe muito importante, Adriana, é com relação à higiene, ao cuidado com esses alimentos para que não venham a estragar. São alimentos altamente crescíveis. Estragar a festa, né? Porque... E aí vai ter o quê? A recorrência de diarreias, né? Uma infecção intestinal. Uma infecção intestinal. Então, fica muito atento a isso. O alimento deve estar bem armazenado, sob refrigeração. Então, deve ser consumido, assim, imediatamente, no máximo um dia, né? Uma canjiquinha, por exemplo. Eu fiz uma canjiquinha hoje, dá para comer quanto tempo? É. Sobre refrigeração, a gente vai levar ela até amanhã. No máximo mesmo? É. Passou disso e não está correndo. A gente não deve estar passando. Exatamente. Porque aí a contaminação bacteriana é um risco que a gente vai estar correndo, né? E principalmente aquelas pessoas que comem na rua, né? Então, ficar atenta ao ambiente que está sendo disponibilizado, esse alimento, se o ambiente é limpo, né? Isso é muito importante. Pois é. Nós estamos falando aqui com a doutora Márcia Olizeski, que ela é nutricionista e está dando aí dicas para você comer direitinho, sem nenhum problema, quais são os alimentos que são mais calóricos. Agora, na hora de comer, assim, a gente pode, por exemplo, tem muita gente que faz isso e eu conheço tanta gente. Aí chega de manhã, toma aquele café da manhã, assim, porque é aí que a canjiquinha comer de manhã aquele bolinho de milho, bolinho de carimã, bolinho de aimpim. Então, aí come de manhã e faz aquele prato gigantesco. Não, porque os nutricionistas falam que esse horário a gente pode comer à vontade. Aí, no resto do dia, não come nada ou come muito pouco. Bom, qual é o resultado dessa dieta? Muito inadequada. É mesmo? Por quê? Na verdade, assim, a gente tem que ter um fracionamento adequado das refeições. Isso serve principalmente para o nosso dia a dia, né? O alimento, ele deve ser ingerido a cada três, quatro horas. Para quê? Para que o organismo sinta uma manutenção da disponibilidade de alimentos no corpo. Tem que comer uma frutinha no meio disso? Uma frutinha, vai bem como lanche do intervalo. Não é amendoim não, viu? E muito importante também ressaltar nesse período é o uso da bebida alcoólica, né? Que são os licores, que tem uma alta concentração de álcool. E é docinho, né? Às vezes as pessoas tomam o licor e falam assim, é docinho, não sente que o álcool está... Na hora que eu levantei, eu vi que a bebida pegou. E além de ser calórico, a gente tem que ter atenção com a hidratação, né? Tem a caloria do álcool, que tem que se cuidar. E tem também a questão da hidratação. Porque é muito comum, toma aquele forte café da manhã e vai, vai, vai ao longo do dia e tomando aquele licorzinho ao longo do dia e estendendo até a noite. Então é importante o fracionamento das refeições e o uso da água. Ou seja, fracionamento. Três em três horas come, tem a refeição principal que você pode comer. Depois tem três em três horas vai comendo uma coisinha, tá gente? A coisinha é pouca mesmo, só para poder o estômago não ficar vazio. É mito a realidade que depois de duas horas o que a gente come já foi totalmente digerido pelo estômago? Não, vai depender do alimento, né? É, tem alimentos que têm uma digestão mais fácil, mais rápida. Há exemplo, por exemplo, quando comemos carnes vermelhas, né? A gente observa que a gente demora a digestão. Já quando utilizamos peixe, por exemplo, a digestão é mais rápida, mais cedo a gente tem fome. O que a senhora fala em rápida, assim? Uma hora já está digerido todo o peixe que a gente come? É, uma hora e meia. E em relação à carne, só para ter uma noção de quem está em casa, é a carne. É, a carne vai depender da quantidade, mas se for, por exemplo, um churrasco, vai demorar umas cinco horas para a gente ter uma boa digestão. É mesmo? Cinco horas para digerir? Exato. Quatro, cinco horas. Por isso que fica aquela sensação. Exato, de plenitude, né? É, fica cheio. Exato. Depois de comer um churrasco de rodízio, né? Os mais velhos falam assim, cheio não, isso é falta de educação. Satisfeito. Exatamente. Bem satisfeito. É, falando em sensação de plenitude, né? Fica mais chique um pouquinho, né? A realidade é que você fica melhor sem conseguir nem levantar. Doutora Márcia, muito obrigada. Está aí a dica para a mulherada. Coma em intervalos curtos, coma pouquinho, a refeição principal é em intervalos curtos. E aí você vai passar sem aquela gordurinha no fim do São João, viu? No fim da festa. Obrigada pelas informações, viu? Bom dia. Bom dia para a senhora doutora.